Existe a tireoide que emagrece? Se sim, isso é benéfico para a saúde? Esse emagrecimento é bom? Vocês fizeram essa pergunta e eu vou responder em forma de vídeo. Escreve nos comentários de qual parte do mundo que você pertence, de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu sempre gosto de ler. Também coloca se você tem algum problema na tireoide, se você tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Até mesmo se você conhece alguém que tem e o que aconteceu com você ou o que aconteceu com essa pessoa. Se é uma pessoa próxima e você conhece ela, você perdeu peso ou não perdeu? Isso foi bom ou foi ruim? Vamos então para a primeira parte. Se existe ou não? Sim, existe o tipo de tireoide que emagrece, como é popularmente conhecido o hipertireoidismo. Quando a tireoide produz hormônios em excesso, muito T3 e muito T4. Isso vai aumentar o seu metabolismo e você vai perder peso. Esse é o primeiro ponto. Então existe sim, isso é verdade. Inclusive, perda de peso bem pronunciada. Pode chegar até 15, 20% do peso. Então é comum pessoas que têm a tireoide produzindo muitos hormônios emagrecerem, perderem peso. Até 10, 15 quilos às vezes. E esse emagrecimento é benéfico para o metabolismo ou não? Aí que está. Esse pensamento está completamente errado. Por quê? Essa perda de peso é às custas de massa muscular e também de massa óssea. Então, se você tiver hipertireoidismo, se essa tireoide produzir muitos hormônios, você vai se prejudicar. Mesmo que tenha redução do peso, isso é prejudicial para a sua saúde, porque vai ser às custas de massa magra, de músculo e também de massa óssea. Então você vai ter uma chance aumentada de ter osteoporose, por exemplo. Isso não melhora o seu metabolismo como um todo, pelo contrário, piora. Junto com a redução do peso, você também pode ter tremores, palpitação. O coração pode bater de uma maneira mais acelerada, mais do que 100 batimentos por minuto. Nós chamamos de taquicardia. Sua dor. Você é aquela pessoa que está sentindo muito calor. Você não sentia isso. E agora você tem uma intolerância ao calor. Queda de cabelo. Unhas quebradiças. Diarreia. O trânsito intestinal pode ficar mais acelerado. A ansiedade também pode ser outro sintoma. A principal causa, o principal motivo que isso acontece é por uma doença autoimune que o seu próprio corpo começa a atacar a tireoide. Ele produz um anticorpo chamado trabe. E esse trabe vai lá e estimula a tireoide, força ela a produzir mais hormônios. Eu sou o Dr. João. Te convido para se inscrever aqui no canal. Também ativar as notificações para sempre que eu postar e o YouTube te avisar. Agora eu vou deixar uma sugestão. É um vídeo que eu falei os 6 sintomas mais perigosos da tireoide. Você sabe quais são? Então assiste esse vídeo aqui que você vai gostar. Um abraço.